Hoje é feriado da independência e nós resolvemos ver se as pessoas ainda sabem cantar o hino nacional brasileiro. E encontramos também uma escola em que os alunos cantam o hino toda semana. Quem tem a reportagem, Lucian Piquete. Organizadamente, os alunos se posicionam no pátio da escola municipal Bairro Novo do Caique, Guilherme Lacerda Braga Sobrinho. Com o braço esticado, eles medem a distância do coleguinha da frente. E não é que a molecada respeita. Não só respeita, como canta o hino do Brasil do início ao fim. Essa, o professor nem precisou falar. Quando a música acaba, ninguém bate palma. Eu amo cantar. Várias escolas não cantam o hino, né? E a nossa é uma das escolas que canta, que é muito importante para a gente não se esquecer do nosso respeito pela pátria brasileira. Algumas partes, seis já de cor, de olhos fechados. Como muita escola deixou o patriotismo de lado, o professor decidiu resgatar o momento cívico. Há dois anos, toda quarta-feira, é dia de hino. Trazendo alguns elementos, né? Tentando resgatar aquele amor, no caso, assim, desde os pequenos até os mais velhos, para a questão do hino, né? Saber a importância, saber o que é o símbolo dele, no caso, para a nação. A criançada, a gente já viu que conhece. E os adultos, será que sabem cantar o hino nacional? Ouviram do Ipiranga? As margens plácidas. Boa! E daí? Mais uma aqui, ó. Brasil, um sonho intenso. E o sol na liberdade, em raios fúgidos. Deixa eu ver essa cola. Não, não pode ver a cola. A cola não pode. Bom, se o brasileiro não sabe cantar o hino, vamos arriscar com o gringo, né? O Van Diesel, tá aqui em Curitiba. Céu profundo. Olha, essa galera da rua, eu vi que sabe tocar o hino. Vamos ver se sabe cantar. Deixa com eles aí. Eu acho que foi quase, né? O nosso hino nacional é uma das coisas belas que a gente não pode esquecer, mas, infelizmente, né? Passa batida, eu esqueci, acabei esquecendo aí, achei que ia passar, né? Mas valeu a tentativa, ficou legal o bluseiro, hein? Boa, parabéns. E daí?